Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito corajosa, Juliana, e ela vai ser a primeira pessoa a participar do novo quadro aqui do canal, Pintando o Cabelo, com vocês. Eu não tô levando sério! Meu nome é Juliana, tenho 21 anos e resolvi cometer essa loucura... Mentira, não é loucura, eu confio na pergunta. Dessa vez não é o meu cabelo que vai ser pintado, esse é o cabelo dela. Então, ela quer o cabelo mais pro rosa, com as pontas roxas, então é isso que vamos fazer. Vou fazer a misturinha agora junto com vocês e vamos lá. Pra fazer a misturinha, eu comecei usando o creme branco, condicionador normal. Pro pote rosa, eu usei algumas tintas. Uma delas foi essa da Pravana, na cor Wild Orchid, que é um rosa puxado um pouco mais pro roxo. Usei também a da Candy Color, na cor Royal Pink, que é um rosa bem aberto. E por último, eu usei essa outra também da Candy Color, que é a Sweet Cherry, que é um rosa um pouco mais avermelhado. O segundo potinho, que é o potinho do roxo, eu também fiz algumas misturinhas. Eu usei essa tinta da Camaleão Color, que é a Rochinol Lavanda. Mas pra fazer um roxo ainda mais quente, eu misturei com esse também da Candy Color, que é o Sweet Cherry. E ficou um pouco mais claro, então conforme eu fui fazendo, em alguns lugares eu usei essa tinta da Pravana, na cor Purple, pra deixar um roxo um pouquinho mais roxo, um pouquinho mais intenso. Preparada? Foi, agora já era. Tá, eu vou fazer então. Tentar fazer primeiro o rosa e depois a parte roxa. Tem problema a orelha ficar rosa? Depois sai. Cara, eu imagino que seja mais fácil fazer nos outros do que em você mesma, né? Porque assim, eu tô tipo, vendo o que que tá acontecendo. Então, tô tentando acreditar nisso. Se der certo, já pode abrir seu salão. Ah, é? Opa. Rinho de dinheiro. Minha história capilar, tipo, de como descoloriu o cabelo. É, pois é, ela descoloriu em casa, sozinha. E deu certo também, né? Mas podia... Deu certo, mas eu acho que, tipo, eu usei uma dica que eu acho que ajudou bastante. O que é? Eu passei óleo de coco antes, tipo, deixei uma hora no meu cabelo. No cabelo todo? No cabelo todo, inclusive na raiz. Aí depois eu passei descolorante por cima do óleo de coco, eu acho que ajudou a te colorir. Ah, tá. Da primeira vez que eu fiz em casa, você ficou muito sedoso. Tipo, maravilhosa. Incrível, vou descolorir mais então. Eu esperei uns três dias aí e descolorei o resto na minha faculdade. Você já teve cabelo colorido? Já, mas eu sempre tive meio que ombreça. Ah, tá. É tipo a pessoa mais atrapalhada do mundo pintando cabelo. No final dá certo, mas o processo é tipo... É engraçado. Falo que, tipo, o cachorro parece com o goma, né? Cara, eu tô com ela muito parecida com você. Cara, muita gente fala isso. Eu tô com uma magrinha, né? Muita gente fala isso. Que engraçado. Bom, rosa terminado. Tcharam! Agora vamos tentar as pontinhas com o roxo. Na verdade é um roxo meio rosado, meio... Vamos ver. O que que os seus pais acham sobre você ter cabelo colorido? Ah, eles meio que aceitam, né? Não tem muito jeito, né? É, não tem muito jeito, né? Eles pedem, tipo, ah, por que você não deixa seu cabelo normal? Ah, é tão bonito e normal. Cara, eu escuto muito isso. Meu pai é muito fofo, porque, tipo, ele, no fundo, ele não curte muito, mas ele fica, tipo... Ah, filha, você fica linda de qualquer jeito. Que bonitinho, cara. Cara, também tô fazendo câmera. Tá. Finalizado. Eu tô muito animada pra ver. Eu também, eu usei esse penteado, tá muito pendente. Tá super, tá super na moda. Agora já deixar por meia hora enxaguar e voltamos pra mostrar o resultado final. Esse é o resultado final. Ficou bem diferente do que a gente tinha em mente, como sempre. Cara, seu rosto tá muito, tipo, bata roxo. Seu rosto tá muito roxo. O que você achou? Ah, eu curti. Pode ser sincera. Eu curti muito. Eu não consigo parar de mexer no meu cabelo. Ai, que burcufa. Confio nos instintos artísticos. Uuuuuh. Tô muito feliz, você gostou. Muito feliz, você quis participar. Você teve confiança em mim, porque, né? Tenso. Eu tô muito feliz de ser a sua primeira cobaia. Sim. Gente, inclusive, se você quiser pintar cabelo comigo, me manda e-mail, me manda direct. Vamos conversar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Beijos. Tchau. 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 A garota de sugestão. Tchau, 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 tchau.